O Brasil avançou muito nos últimos anos com Lula e Dilma. E para continuar crescendo, distribuindo renda, é preciso votar naqueles candidatos que estão ao lado do governo federal. O meu querido amigo Beto Passos sabe que Canoinhas precisa mudar para crescer, por isso vai investir na atração de novas empresas, gerando emprego, renda e mais desenvolvimento para a cidade. Também terá um canal direto com o governo federal para buscar mais investimentos. Por isso, em Canoinhas, vote em Beto Passos, 13, a voz do povo.